Vocês conhecem Lago Azul? Sim! Você é de Brasília? E não conhece Lago Azul? Então não é bom. É perto do Novo Gama. Novo Gama é pior ainda? Amiga, você tá sem queimão, devem estar sempre na quieta. Não pinta no meu vestido. Você... Oi, desculpa, chicotada. Faz pra, deixa eu ver. Solta, gata. Solta. Não, não, não. Prende, 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 de melhor. Não, faz Brá. Não, faz Tavestina. Roda a cabeça. Bola Brintite, quase caiu. Cuidado. Você é a... Sumara. Sumara? Mas... Não, não tá escrito Sumara aqui não, mas tudo bem, abafcaço. É, tá escrito Márcia. Então, você pegou o crachá de alguém, né? Já entendi. Não, é isso? Ah, você estava no cu... No curso? Ah, tá. Então, esse nome é? Sumara. Diferente, né? Sumara. É chique. É chique? O que você acha chique? Agora, fala a verdade. Ah, ah. Você vem de onde? Na Samambaia. Samambaia. É bom, gente? Vocês vieram tudo de Samambaia também? Olha, isso é formação de quadrilha, né? Tô gostando de ver. Eu gosto. Ah, eu, quando eu não conhecia Brasília, meu sonho era conhecer Sobradinho. Não tem Sobradinho aqui? É. Ai, gente, era meu sonho. Quando eu cheguei lá, virou um pesadelo. Eu fui descendo do carro, trá, lá em Sobradinho, trá, voltei. Brincadeira que eu nem conheço, viu? Só tô zoando. Pra cá. Não. Você é a? Bibiane. Araújo, não? Não. Ai, que susto. Pensei que... Achei meio diferente mesmo. Mas sabe Sambar? Sei. Olha que afrontosa. Mais que a Bibiane? A Bibiane. Vamos testar. Tchau, tchau, tchau. Calma, 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 calma. O palco não vai aguentar. Você viu o tamanho dessa bomba?